Nós fizemos análises químicas para identificar que tipo de plástico, se era plástico mesmo. E também abordamos essas amostras como se fosse uma rocha natural, com os mesmos métodos. Então, nós observamos de forma macro, micro e descrevemos como rocha. Isso também é uma das novidades que o nosso trabalho trouxe, que é a poluição marinha sobre a lente da geologia. Isso realmente é muito novo e, ao mesmo tempo, assustador, porque a poluição chegou na expertise da geologia e o plástico, esse tipo de material, pode ficar preservado no registro da terra, no registro geológico. Nós identificamos que são provenientes, principalmente, de redes de pescas. E esse é um lixo muito comum nas praias da Ilha da Trindade, que chegam pelas correntes oceânicas e se acumulam na beira da praia. E, através de processos de aumento de temperatura, para descartar esse material, esse plástico se funde e começa a se incorporar com o material natural da praia. Desafiador, porque a gente está acostumado a usar definições clássicas para os tipos clássicos de rocha, só que isso não encaixava em nenhum dos grandes grupos, então... O local onde foram encontradas essas amostras é um local de preservação permanente do Brasil, é um no parcel das tartarugas, que é a próxima área de maior desova de tartaruga verde do Brasil. Tem uma biodiversidade única, com espécies endêmicas de peixe, recife de corais, aves marinhas, espécies protegidas de caranguejo, por exemplo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí